Música Salve galera, Douglas Bullet Nareco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, peguei uma base aqui sensacional, mano Vai ser um presente aí de Natal Base das, tá galera? Eu já tenho um vídeo dessa base aqui no canal E hoje eu vou trazer para vocês aqui as novidades que vai vir nessa base Você vai ver, galera, você vai ver, você vai ver Vamos entrar aqui Chegamos aqui na base, já estou em estilo Natalino, né galera? É o seguinte, eu estou sem o cachorro Deixa eu ver se eu tenho garrafas de água vazia aqui, tá? Eu estou sem o cachorro, galera Porque essa base, ela apareceu para mim ontem Eu acho que era meio-dia Acho que era meio-dia Aí o que eu fiz? Deixa eu colocar essas coisas para cá Não ia dar tempo de eu invadir ela Aí eu deixei o personagem ali na parte de fora da base Certo? Para a base não sumir, porque eu não ia conseguir invadir, né? Porque eu ia fazer a live da minha conta secundária E não ia dar Certo? Vamos colocar aqui Aí eu fui e deixei lá Aí acabou o tempo, né? Entrei agora de manhã para gravar o vídeo E o cachorro foi embora A gente vai precisar de dois C4s O que eu vou fazer? Eu já vou... Eu também não estou utilizando a receita de sopa de peixe Para fazer menos barulho na invasão Ia ser interessante estar utilizando ela aqui, tá? Primeiro a gente vai explodir esse pau aqui, galera Ah, olha lá, se liga Vamos explodir esse... Vai vir zumbi, vai vir zumbi Vamos fazer a eliminação deles aqui primeiro Eu vou fazer um corte, né, galera Dessa zumbizada aqui E galera, como não tem espinhos na base Eu já estava até esquecendo já, tá? Eu rodeei a base ali É... Glah, 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 glah Glah, 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 glah Natal está feito, moleque É o tanto de cofre aqui, tá? Pega, até esqueci de falar Mano, aí eu rodei a base ali O zumbi eu vou deixar ele fazer a eliminação, tá? Eu deixei um zumbi vivo ali Vou tirar essa roupa aqui, tá, galera? Aí eu vou deixar um corpo Baú aqui, ó Deixa eu só tirar um pouco mais de vida dele Eu vou deixar o personagem aqui nessa parte, tá? Deixa eu dar mais um golpe nele Ah, não, não mata não, tá doido? Nossa, se eu acerto ali o zumbi morria Pra gente poder levar mais itens aí pra base Chegando aqui na base Aqui que a gente vai pegar os recursos Tá ok, agora eu vou chamar Eu vou colocar, ó lá, já tem o cachorro, mano Ele tá feliz da vida aqui agora, tá? Haha, mãe Tava sem comida pra ele Vamos colocar já essa comida aqui, deixa eu ver Olha lá, encheu Eu vou colocar um pouco ali pra ele Encheu, galera, nossa, que estouro Como é que tem espaço aqui, esse bolo tem? Colocar comida aqui pro cachorro Agora a gente vai terminar de fazer esta incrível invasão Isso mesmo, cachorrinho Vamos lá me ajudar agora Agora o Dark tá junto nessa, hein? Vamos lá, Darks, bora, galera Vamos lá pegar a moto e partiu Pra gente terminar essa invasão aí, ok? Vamos lá Galera, uma coisa muito boa, realmente Pode ver que tá faltando uma hora aqui, tá? Já era pra essa base ter sumido Isso é um vídeo que eu vou trazer pra vocês Eu vou trazer essas dicas aqui Você pode deixar o personagem em cima da base Pra ela não sumir Já com os itens Ah, tá de noite, eu não vou conseguir invadir Vou perder a base Deixa o personagem aqui, ó Você viu que começou a contar uma hora Se você não fizer barulho na invasão Você consegue sair e dabar Nossa, cara Acabei de fazer um teste aqui Eu não tinha... Faz tempo que eu não tinha testado isso daqui, né? De deixar o personagem fora Vi que funciona E a gente pode morrer dentro da invasão também Isso é muito bom Então vamos continuar aqui Agora vamos pegar aqui o corpo Vamos pegar o corpo Deixa o Dark fazer a eliminação desse zumbi Não vou nem me envolver Olha lá, ó Nem me acertou, cara O Dark é demais, velho O Dark é demais Você tá pensando o quê? Potência na mordida, tá ok? Poderia até... Acho que tem mais peru, mano Eu vou pegar tudo, cara Ô, rapaz, olha lá, ó Você é doido? Vamos levar tudo Eita, coisa boa, rapaz E chão, mano Vou colocar aqui agora Esse tudo... E tem mais baús, tá, cara? Tem mais baús Pronto Aqui encheu Por enquanto, deixa assim Agora a gente vai estourar Outro C4 Nessa parte aqui, galera Estourar o C4 nessa parte Ok? Kabum É... E vamos abrir esse baú aqui, ó Vamos já abrir esse baú aqui Acho que vai vir mais zumbi, tá, galera? Eita, BSS Quanto monstro! Vamos fazer a eliminação desse zumbi daqui Pronto, já foi feita a eliminação aqui A gente já pegou aquele baú Agora a gente vai vir pra cá, ó Pra cá Ah, eu não vou pegar esses baús Mas no outro vídeo que eu gravei dessa base, galera Se você estiver precisando de borrachinha É que eu não tô precisando mais No vídeo que eu gravei Por isso que é bom atualizar essas bases, tá? Quando eu pego elas Aqui é lotada de borrachinha Mas eu não quero, tá? Nossa, tô fugindo de borrachinha Então vamos já abrir esses baús aqui E tem um ali que tem 40 tintas brancas Eu vou falar pra vocês Mas provavelmente eu não vou abrir ele, tá? Eu vou dar preferência pra esses baús aqui, ó Bão de armas Tá ok? Vamos abrir esse outro aqui também Do lado Perfeito Aí, ó Já tem mais placas aqui de aço É, vamos colocar algumas coisas Essa gasolina ali na moto E aqui, galera Vai ter um item raro, tá? Eu acho que é nesse baú ali Vamos ver Deixa eu só colocar aqui Alguma gasolina na moto Esse cano eu acho que eu vou deixar até pra trás Sendo que vai vir mais uma Horda de zumbi, né? Então deixa aqui Aqui eu acho que a gente já zerou tudo Perfeito Vamos continuar Galera Eu vou colocar essas armas pra cá Que eu vou dar preferência Pras armas, né? Qualquer coisa eu deixo Pra trás, beleza? Deixar essas armas aqui novas Isso aqui com certeza Eu não vou deixar pra trás Certo? Então deixa assim a moto Vocês viram ali que a gente conseguiu já levar uma viagem, certo? E agora mais uma Vamos lá quebrar esse Terminar de quebrar esses baús aqui Já pegou esses dois aqui Deixa só eu ver Tem essa glock também E essa roupa da Da Swat Cara, deixa eu ver como é que tá a minha roupa Vai vir mais uma horda, né? Deixa eu ver aqui Vamos quebrar Esse baú aqui Galera O baú azul Eu lembro dele Eu acho que vai vir mais uma horda de zumbi agora Tem 40 tintas brancas Eu não vou precisar dessas tintas Eu já tenho um monte lá na base Vem dar Me ajuda aqui Perfeito Vamos quebrar esse baú aqui também Eu nem sei se eu vou levar o item que tem aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Eu tenho uma máscara Opa, vamos pegar esse aqui Por isso que eu sempre trago Poucos kits médicos Pra poder tá Colocando aqui Certo? Vamos colocar essa parte A roupa a gente já vai trocar Comida Eu não vou levar comida, né, cara? Piru tá tudo certo ali, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Então zeramos aí a nossa invasão, tá, galera? 40 tintas brancas Vamos ver se a gente abre Vamos abrir mais um baú aqui Só pra a gente ver se a gente dá sorte Em alguma coisa Dessas que tem aqui, né? Vou pegar a roupa Cadê? Aqui, ó Roupa nova Perfeito Isso aqui eu não vou levar Isso aqui também não É, vamos só aplicar um machado desse aqui, galera Pronto Fechou Aqui eu acho que não tem mais nada pra gente pegar Também tem pilha Mas eu não quero pilha Tá? Vamos ver se a gente dá sorte aqui Com mais algum desses baús aqui, certo? Aqui 40 tintas brancas Qualquer coisa eu levo essa tinta branca Mesmo eu tendo bastante Esse aqui é na sorte, tá? Eu não sei o que tem aqui, não 4 chaves inglesas e uma katana, tá? Então vamos pegar todos os itens aqui que a gente conseguiu Vocês viram? O piru ali também a gente já pegou tudo Comida As 40 tintas Mano, eu vou dar preferência mais pra comida Do que pra tinta branca Porque eu, mano Eu tenho muito Muita tinta branca Eu jogo Há bastante tempo aqui, galera Então consegui juntar bastante, tá? Vou levar esses tickets vermelhos Cartão Z, tá, galera? Tem uns 100 cartões Z Então essa base Ela é isso daqui, tá? Vamos fechar essas coisas aqui E vamos levar o restante das coisas, beleza, galera? Então se você gostou, hein? Deixa o seu likezão no vídeo Se inscreva no canal Marca as notificações também Pra você não perder Nenhuma novidade, beleza? A maioria dos bols aqui estão vazios também Vamos levar aqui É, vamos levar de volta Haha, vou levar esse machadinho aqui também Vou levar essas coisas aqui Deixa eu ver É, mano, vamos levar isso aqui Filha, tem um monte Mas um monte na base Mas vamos levar Certo? Tamo junto, hein, galera? Se é novo no canal também Se inscreva pra você não perder Nenhuma novidade E essa atualização de Natal Essa aqui É, vamos levar essas 40 tintas aqui Vamos levar É, vamos levar Pronto, fechou Haha, fechou Levar comida ao invés de tinta branca, galera Vamos levar aqui Senão você vai comer Não, deixa assim Perfeito A máscara também a gente tá levando Então é isso Agora fechou aí A nossa invasão Vamos comer aqui pra sair da base Satisfeito Tá bom? Então eu mostrei pra vocês Galera, só não levei todos os itens aí Porque geralmente Esses são os consumidores baús Aí, tá Pegamos armas Muito bom Aqui também não ficou nada pra trás Ah, tem mais Ah, tem glu-glu, galera Galera, tem glu-glu Vamos levar o glu-glu no lugar aqui Haha, moleque Beleza Agora fechou Tamo junto Vamos colocar aqui no lugar da comida Tá Levar tinta branca Beleza, galera Então tamo junto Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau